Diretamente é Restante Love Facts É o GM, o beat e placa no mais um Oh, 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 oh Liberdade pros que tá de tranca Saudade no peito dos amigos que se for Aqui debaixo segue só lembrança Se for no ano passado vai ser no ano depois Então joga 020 lá pro vidro do bichão Eu que já sou ripador, já até que tá tudo bom 044, laranjeira, porradão Todos que já tentaram, por todos que tentaram Eu vou fazer chover na ponte pra multiplicar Coloco o balde na goteira, eu tô pensando longe Caneta é classe, ela quer espaço pra simpatizar Deu zero hora, então vambora que Deus me perdoe E ela me pergunta quanto eu ganho Só que pra ser sincero eu já nasci Bacana tá me olhando e estranho Só cantando a minha vitória eu te ganhei Aí abri outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, pátia, a noite é uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança Lança Você sabe qual é a hora, vem na noite virar dia Nós tá por aí, assombrando a madruga Vivendo e aprendendo tudo que essa vida ensina Sabendo que o tempo passa, o que não para a luta Nós foi pra pista na intenção de vencer Buscando o que era impossível com você Hoje nós toca as carenalhas Tá tendo o que faltava Nós falta, nós deixa a marca Só não passa O medo cega os sonhos Então só acredita Na frente se opõem Viver do que imagina Hoje nós passa Ela olha, furando a bolota Picada, malota Não quer sair de cima A peça de Dom Perrier Faz favor, deixa nós viver Muitos querem desaparecer Faz um grande que nós vencer Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança Avança É os amigos da vida Mansa Mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, parte a noite é uma criança Dança Pergunta quem tá na liderança Lança Não é só de fé em Deus, meu truta Um brinde pra nossa vitória Só nós sabe da porra da luta Hoje a recompensa vem em dólar Olha os shows lotado A gente entupida Nós segue passado Travando a mídia Ligações Não tô pra negócio Um milhão é muito pouco Pra quem tem um grande foco Liberdade pro meu primo Que saudade do Murilo Logo, logo tá aqui com nós Parceiro pode ficar bem tranquilo Que nós tá no caminho Pra deixar os menor playboy Lembrei da nossa infância Difícil e muito sofrida Eu com a velhinha Numa fila de visita Sacola pesada Humilhação na revista Por isso nós não gostamos De política e polícia E um amigo muito jovem No caixão do erro Por isso não contem com a sorte Sempre contem com Deus Sempre contem com Deus Abri o pé de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, pachama, tchou uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança Lança